O Náutico ficou no empate com o Vitória da Bahia no estádio dos Aflitos pelo Campeonato Brasileiro da Série B E olha, quando a coisa realmente tá complicada, meu amigo, parece que a bola bate na trave e sai Foi o que aconteceu, hein? O Dada Belmonte teve nos pés a bola do jogo, no final Tirou do goleiro, a bola bateu na trave e não entrou É, a situação do Náutico tá cada vez pior E agora, o Náutico vai jogar contra o Juventude, que é o quarto colocado fora de casa no próximo sábado Tá feia a coisa pro Timbo, hein? Olá, seja muito bem-vindo, esse é o nosso canal, o seu canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV Já chega, já dá um like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já compartilha o vídeo com os amigos Já deixa a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo é muito importante pra gente Então, aproveita e solta o verbo, diz o que você pensa aí Dá a sua opinião aqui embaixo, tá bom? youtube.com.br, Roberto Nascimento TV Faz uma coisa, pega o link aí, joga no seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter E segue a gente lá também no Instagram, galera Instagram tá legal lá, tem vídeos, tem fotos, tem muita coisa E tem promoção também de camisas oficiais Meu Instagram é arroba Roberto Nascimento TV Corre lá, tá bom? Pois é, galera, o Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, segundo jogo E a equipe ainda não conseguiu vencer Perdeu no sábado passado Pra equipe do CRB E acabou perdendo, aliás, empatando em casa com a equipe do Vitória Em 0x0 Mas olha, eu vou falar sobre o jogo, sobre as mudanças Algumas eu gostei, outras não A equipe do Náutico continua na zona de rebaixamento Vou falar tudo isso, próximo adversário Próximos jogos, aliás, os próximos três jogos Da equipe do Clube Náutico Caparib Falar tudo isso aqui Mas antes eu falar dos nossos parceiros aqui Loja Online Pitú, seu boteco na internet Do Frey e a Celso Seguros Loja online.pitú.com.br Seu boteco na internet Acesse o site, faça seu pedido E receba a sua Pitú em casa Do Frey De todo santo dia E a Celso Seguros Uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste Faça a Celso Seguros Na sua residência e empresa E fique tranquilo Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Celso Seguros E saiba como receber a indenização No ar ou na terra Com a Celso Seguros Aeronáutico O seu patrimônio estará garantido Ligue e saiba mais A Celso Seguros Desde 1943 Cuidando do seu patrimônio Da sua família e da sua vida Muito bem, vamos falar um pouquinho Sobre o jogo do Náutico aqui Nesse contato, nessa interação com você Aqui no Youtube, tá bom? É o seguinte galera O time do Náutico até que melhorou no segundo tempo O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente O Náutico não criou o suficiente Aliás, o Álvaro que entrou Pra fazer dupla de ataque com o Kiesa Acabou sentindo Teve que sair Entrou o Eric Que por sinal entrou bem no time O Náutico com a formação diferente Com a exceção do volante Djavan Que eu não sei Eu não gosto do Djavan na marcação Ele ao lado do Raul Não sei Eu não acho O Náutico precisa ter mais qualidade no passe Mas o time do Náutico entrou Com a estreia do goleiro Anderson No gol O Hereda lá na direita Que tem que ser o titular Entre o Iago E entre o Brian Melhor o Hereda A zaga com o Ronaldo Alves Que quase entregou o ouro O Camutanga E na lateral esquerda Ele fez uma mudança A opção inclusive Na entrada do Kev Que eu também não gostei Acho que o Willis Simões é muito mais jogador A proteção com o Djavan E o Raul E obviamente ele colocou O Jean Carlos Para fazer essa criação E o time do Náutico Utilizando inclusive O Rui Também fazendo essa marcação E também criando Aliás teve oportunidade No primeiro tempo E na frente os dois atacantes Que eu acho que são dois atacantes Caracteristas iguais O Álvaro E também o Kiesa Procurando mais o jogo Mas não foi Não apareceu tanto na partida Principalmente no primeiro tempo Ficou muito igual E no segundo tempo O goleiro Anderson Fez uma defesa extraordinária Fez Garantiu ali O 0x0 Mas Aos 43 Se eu não me engano O horário O tempo de jogo O O jogador do Willis Simões Ele deu na medida Dentro da pequena área Para o jogador Dada Belmonte E o Dada Teve oportunidade De escolher o canto O goleiro estava batido Ele escolheu O lado esquerdo do goleiro Bateu Ela bateu na trave Voltou para o próprio Dada Belmonte Que ele acabou chutando Para fora Foi a grande e real oportunidade Do jogo Porque as duas equipes Mostram Por que estão lá embaixo O Vitória é um time fraco E o Náutico também Os dois estão Brigando Ali Para ver quem cai Porque realmente Eles dois Um dos dois Vai descer a ladeira O Náutico hoje É uma situação Mais complicada Porque o Náutico Já está na zona De rebaixamento O Náutico Estava com 20 pontos Com empate Foi para 21 O Vitória Tinha 25 pontos Foi para 26 O Cruzeiro O time mais perto Ali já tem 28 Então é difícil Para a equipe Do Clube Náutico Aparelo Já no segundo tempo O Hélio dos Anjos Fez algumas mexidas No time Entrou o Willis Simões Que foi bem Que eu acho Que tem que ser titular Ele entrou com o Jorge Henrique Jorge Henrique Também foi bem Teve mudanças No meio campo A saída do Rui Para a entrada Como eu falei Do Jorge Henrique O time na frente Com a saída do Álvaro Que acabou se contundindo No primeiro tempo A entrada do Eric Deu uma dinâmica melhor A entrada da Belmonte Também foi fundamental Um jogador rápido Jogador que corre bastante Que pega essa bola Vai para dentro Às vezes puxa para a diagonal Bom O Náutico cresceu Foi melhor No segundo tempo No primeiro tempo O Vitória Teve um tempo Lá que a gente Estava analisando 61% De posse de bola Do time do Vitória Já no segundo tempo O Náutico passou Foi para 51% E a equipe do Vitória Ficou 49% Então Essa dinâmica do jogo Do Hélio dos Anjos E ele o tempo todo Pedindo para a marcação subir Pedindo para o time Pressionar bastante A equipe do Náutico Colocou o Vitória No seu próprio campo Porque a pressão foi grande O Náutico tentando De todas as maneiras O gol O Eric chutando De fora da área Em duas oportunidades Teve uma que quase Que a bola entra Enfim O Náutico buscou De todas as maneiras Criar as oportunidades Para fazer o gol Mas não veio E isso é o tal Do marasmo Da zona de rebaixamento Quando um time Entra ali naquela zona De rebaixamento É difícil sair Parece que fica puxando O tempo todo Quer dizer É uma situação complicada Eu já tinha alertado Isso aqui Hoje o Náutico Realmente está Em uma situação complicada E os próximos três jogos O Náutico Falei na abertura E vou colocar para você O Náutico joga Contra o Juventude Fora de casa Esse jogo no sábado Aí na próxima terça Joga em casa Contra o Guarani E depois sai para jogar Contra o Figueirense Quer dizer O campeonato do Náutico Não é com o Juventude O Juventude está lá em cima Brigando pelas primeiras posições Está na quarta colocação A briga do Náutico É com o Guarani E também com o Figueirense Que está mais embaixo Então quer dizer Esse é o campeonato do Náutico O que precisa É ganhar os próximos jogos Se conseguir um empate Contra a equipe do Juventude Já é um grande resultado Lá dentro Quer dizer Já dá uma moral para a equipe Já dá uma condição boa Porque é óbvio É óbvio Que o jogo em casa Contra o Guarani Tem que ser de vitória E o jogo contra o Figueirense Também mesmo Fora de casa Tem que ser de vitória Porque o Náutico Galera O Náutico A última vitória do Náutico Foi no dia 12 de setembro A equipe venceu Vocês lembram O Botafogo De São Paulo Foi aquele O último jogo Que o Náutico Conseguiu a vitória E aí Depois começou a desandar 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 Não deu mais certo As coisas não aconteceram O elenco Deu uma queda de produção As principais estrelas Desapareceram Apagaram No clube E a gente não vê Por exemplo Nem na época Do Gilson Cleira Nem agora Também a gente não vai cobrar Porque é pouco tempo Mas o Hélio tem que começar A ver jogadas A começar a ter variáveis A saber Por exemplo Em alguns jogos A equipe tem que ser dominante Tem que ser Uma equipe que vai propor o jogo Outros jogos O time tem que ser reativo Mas tem que ter velocidade No contra-ataque Tem que ter uma transição rápida Isso precisa Se você tem atacante liberado E tem um centroavante fixo Você tem que fazer os alas Passarem o tempo todo E o Náutico tem isso É dizer É dar moral Para o Pro William Simões É dar moral também Para o Hereda Para que eles Vão além de fundo E façam o cruzamento Que é o que Esa na cabeça É um experto Especialista Então Se vê esse cruzamento Há possibilidade sim Do Náutico Conseguir os gols Porque o Náutico Está finalizando pouco O Náutico Está criando pouco E olha que tem O Vinícius Que não está jogando Está contundido O Rui Que é um jogador Que a risca de fora da área Também cria bastante O Jean Carlos E o próprio Jorge Henrique Que você tem que ter opções Às vezes você pode jogar Até com um volante só Com o Jorge Henrique Fazendo essa função De segundo volante Ou de meia Junto com o Jean Carlos E mais com o Rui na frente E aí você coloca os dois Os dois atacantes Que pode ser o Eric Que pode ser o O próprio Dada Belmonte E que pode ser o Chiesa lá na frente Então essa é a expectativa De que o Náutico Tenha esse esquema Que possa fazer Esse esquema funcionar Que as coisas Possam acontecer Porque realmente Hoje É o desespero A equipe do Clube Náutico Apareio Procedor não é à toa São cinco pontos Hoje de diferença Para o primeiro clube Fora da zona de repartamento Tudo bem O Náutico é o 17º É o primeiro ali Mas precisa ganhar jogos A coisa está funilando A situação está se complicando E o Náutico precisa Buscar esses resultados E nesses próximos três jogos É importante que o Náutico Pelo menos consiga Sete pontos aí Ou seis pontos Mas precisa ganhar Esses jogos Para poder começar A dar uma respirada Na competição E sair desse marasmo Nessa zona De rebaixamento É isso que o torcedor Do Náutico espera E que a gente torce Para que aconteça O Hélio dos Anjos Fica louco A beira do gramado Insistindo Para que o time Possa acreditar Quer dizer O trabalho psicológico Do Hélio dos Anjos Está surtindo efeito Para a equipe Começar a acreditar Mais um pouco Mas precisa ter Finalização e talento Ali na frente E isso tem que acontecer Rápido Não esquece galera Dá um like Aqui no canal Se inscreve Se você não está inscrito Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com os amigos Deixe a sua opinião Escreva aqui embaixo Valeu Youtube.com Barroberto Nascimento TV Esse é o nosso canal Até a próxima